Olá, hoje a TV Taperá recebe em seus estúdios o vereador Lafayette Pinheiro dos Santos do Democratas, que vai falar um pouquinho sobre a política saltense e também sobre suas ações como vereador. Lafayette recebeu 1.037 votos na última eleição, sendo o sexto vereador mais votado. Ele está em seu quinto mandato como representante da população no poder legislativo. Lafayette, obrigado pela presença. Lafayette, para iniciar esse bate-papo, o que te motiva a ser vereador? Bom dia, ouvintes. Quero agradecer essa oportunidade que o Taperá, o jornal Taperá, nos oferece aqui, para poder falar aí da nossa vida política, dos nossos trabalhos. O que me motiva é assim, quando eu entrei na política em 2000, quando comecei lá, ainda era o governo do Pius, a gente já começou uns trabalhos. O Jardim das Nações, por exemplo, e o motivo é isso. O Jardim das Nações, por exemplo, é uma falta d'água constante. Através de uma luta muito grande minha, conversando com o Pius, com o prefeito, na época, foi uma luta muito forte. Conseguimos levar para lá uma sub-íta, um tratamento, um pequeno tratamento de água que hoje existe nos Nações. Claro, depois, logo que começou esse tratamento, continuou por alguns tempos. depois, o próprio governo do Pius achava que estava gerando gasto, um gasto fora do comum, e essa luta deixou de funcionar lá no bairro. Mas, por todo esse tempo, ela ficou parada. Mas agora, conversando já com o Pérsio, o novo secretário, o Sá, ele já se comprometeu que vai colocar novamente essa sub-íta do Jardim das Nações para funcionar. Nações, a cidade inteira, mas principalmente nações, sempre teve problemas sérios com falta d'água. Teve até um tirão de pessoas para reclamar. E uma das lutas minhas foi essa aí, que hoje vai retornar, vai voltar a funcionar. Vão resolver praticamente de vez esse problema. Também, as lutas nossas ali, a Avenida dos Marechal Rondon, que foi uma luta, claro, junto com o prefeito Geraldo Garcia, mas foi uma luta minha por estar ali junto com a população, ter um comércio ali próximo. A duplicação da estação até ali a Santa Cruz, também, que ali sempre muito acidente, muitas pessoas morriam ali em frente à Continental. Então, foi uma luta também desse vereador. É isso que nos motiva a própria, o asfalto da Marechal Deodoro, lá, chegando do Jardim Brasil até o Nações. Rua Turquia também, do Nações, que ela chamava Rua da Promessa. Então, a gente vem nessas questões lutando aí para que a cidade melhore e para o nosso trabalho evoluir. Então, isso nos motiva. O vereador, claro, que ele reivindica. É o prefeito que executa. Mas se você tem um acesso bom com o prefeito, se você cobra e você é um vereador atuante, a gente consegue algumas, algumas, da enfeitoria, claro, mas junto com o executivo. Por isso que é boa, tem que ser boa a relação entre vereadores e o executivo. Outro ponto que tem sido muito debatido, até mesmo nas sessões de início da Câmara de Vereadores de Salto, é sobre o número de cadeiras. Uma proposta já foi apresentada para a redução de 11. Como o senhor vê? O senhor é favorável ou contrário a essa redução de 17 para 11? Rafael Paco, você sempre acompanhou a trajetória dos vereadores na Câmara, a história de cada um, você está sempre presente lá. E você deve recordar e se lembrar que quando era 17 e foi reduzido para 11, ficou um período assim, a Câmara com 11 só naquela época, eu fui um dos vereadores que parti em cima disso para reduzir de 17 para 11, e naquela época eu consegui reduzir. Eu fui um dos vereadores que votei para diminuir para 11 e lutei muito por isso. Depois, no mandato seguinte, veio alguns vereadores lá e propôs um projeto para votar para 17. E eu votei contra esse projeto para 17. Então, eu sou contra 17, sou a favor de 11. Você deve se lembrar que no final desse mandato aqui, eu estava já entrando com um projeto de lei para reduzir para 11, que foi no ano passado. Mas aí o presidente atual, quando eu estava com o projeto, o presidente atual e eu junto com demais vereadores, e era a favor de que diminuísse para 11, o presidente anterior virou de todo porque dizia que já tinha vencido o prazo de nós dar a entrada. Mas não foi bem isso. Eu acredito que houve alguma coisa lá que não permitiu que nós entrassemos no projeto. E hoje eu sou a favor de 11. Inclusive, já entramos com o projeto, já eu sou um dos vereadores que assinei para que reduza para 11. Até porque, Rafael, essa questão, 11 vereadores é 7 mil reais em um vereador hoje. Cara, que líquido, não vai dar isso, depois tem os escondos. Mas bruto é 7 mil reais. 7 mil e alguma coisa o salário de um vereador. Se você pegar 7 vezes 6, 7,42, seria 42 mensais só a folha de pagamento, sem contar algumas outras despesas que tem. Então, chegaria quase a meio milhão de reais ao ano. Se você não for contar há quatro anos, seria quase 2 milhões de reais a mais por ter 17, por ter 6 vereadores a mais. Então, é por isso, uma das coisas é essa. Eu acho que o legislativo não é quantidade que conta. Eu acho que o que conta é qualidade. E ter 11 vereadores com uma qualidade, pessoas que queiram trabalhar, eu acho que a cidade vai funcionar melhor. E ter uma economia que você pode investir esse dinheiro em obras, na saúde. Então, eu sou a favor por isso. Dois temas polêmicos que já tomaram conta do legislativo nesse retorno é a questão do transporte intermunicipal e a questão do cartão do material escolar, envolvendo a posição da Prefeitura Municipal. Como o senhor avalia essa situação? O senhor é favorável a esses dois temas, a manutenção do transporte e também do cartão? Sim, claro. Eu sou favorável que os dois temas aí que pudessem acontecer. Sou favorável que o cartão deveria permanecer. Até porque é um investimento na cidade. Os papeleiros já compraram, a maioria deles, a gente sabe disso, já compraram o seu estoque para atender a população. Vejo que um material escolar comprado nas livrarias com cartão, como ele é de uma qualidade melhor do que um mundo kit que possa existir. Mas temos que respeitar também a atitude do prefeito. Ele está alegando aí as suas defesas, a questão de o Tribunal de Contas ter feito alguns apontamentos. Então, está alegando algumas questões jurídicas que estão impedindo ele de fazer isso. Mas eu até pediria a possibilidade de estar revendo isso e ver dentro da lei de que pode ser feito. Mas temos que respeitar, até porque o prefeito é uma pessoa idônea, uma pessoa responsável de caráter, com certeza sabe o que está fazendo e está baseada em lei. Mas eu sou a favor do cartão. E a questão do transporte intermunicipal, eu sou a favor de que ele aconteça. Inclusive, nós, uma equipe de vereadores, vamos conversar com o prefeito e perguntar para ele, prefeito, mas qual a possibilidade de, se não pode bancar todo esse transporte, mas qual a possibilidade de bancar pelo menos 50%, que tem alguns alunos aí que provavelmente já estão tentando pagar o valor da mensalidade da faculdade, não vai aguentar pagar aí 500 reais, 400, 600 reais, que sejam alguns, para terminar a faculdade. Possa ser alunos, já estão falando até de trancar a matrícula. Então, eu sou a favor de que o parque deveria continuar com o parque. Essa reunião, essa relação entre Câmara e Executivo, em função desses temas polêmicos logo de início de mandato, o senhor acredita que vai ser uma relação bastante conturbada? Não, não, pelo contrário. O prefeito, o Geraldo Garcia, e sua equipe, inclusive, ele contratou uma equipe muito boa, uma equipe preparada, pessoas de diálogo, é uma das coisas que o prefeito pede muito lá dentro, que ele quer atendimento às pessoas, atenção. Ele falou isso para todo o secretário, principalmente o secretário da Educação, que está ligado a essa área. E eu vejo que o diálogo vai ser muito bom, sem dúvida nenhuma. Tem divergências, tem coisas que acontecem que a gente não concorda. Igual dentro da Câmara também vai ter divergências, coisas que alguns vereadores propõem que a gente não concorda. mas a gente precisa trabalhar unidos, Câmara, Legislativo e Executivo, para que a cidade anda. Eu acho que as vaidades de cada um têm que deixar de lado e trabalhar. Mas eu vejo que vai dar para funcionar muito bem. Eu vejo que a relação vai ser muito boa, até porque o Geraldo e sua equipe são pessoas de diálogo. e duvide que algum vereador queira sentar com o Executivo, com qualquer secretário, que o Executivo vai negar de que está aí conversando e justificando. A questão do cartão, que o prefeito já desceu na Câmara um dia lá para conversar e falou sobre isso, já recebeu comissões de alunos, para falar assim, quando está aberto ao diálogo, aquilo que é possível, claro que ele vai fazer o que não for possível, com certeza vai justificar e vai explicar. Mas o diálogo vai ser bom. Ele mesmo já falou isso. Estive essa semana passada com ele, com o doutor Gilmar, e eles falaram exatamente isso, que isso não vai atrapalhar, que vai ver a melhor maneira possível de resolver todas essas questões, mas que está aberto ao diálogo, que vai trabalhar assim junto com a Câmara. Por fim, Alvoete, pensando no seu mandato como vereador, quais são as suas principais metas para atender a população nesse primeiro ano ou ao longo dos quatro anos? Então, as nossas metas, é assim, é isso que eu acabei de falar, é fazer um trabalho junto com o Executivo. É aquilo que eu falei, o vereador, ele reivindica, e a gente vai reivindicar, e vai pedir muito, e vamos trabalhar também. Mas nós precisamos do Executivo, porque ele que executa. Eu tenho uma luta muito forte, essa questão de vagas no creche, as mães precisando trabalhar, está tão difícil o emprego, a hora que uma mãe consegue um emprego, hoje o salário não é tão grande, mas vai trabalhar, vai ganhar mil reais uma mãe, e ela não tem uma creche para colocar um filho, tem três, quatro filhos para cuidar, às vezes tem um aluguel para pagar, e não tem uma creche para colocar. Se ela vai pagar alguém para cuidar do seu filho, para ela ir trabalhar, ela paga seiscentos, setecentos reais para uma pessoa cuidar de uma criança, e ela ganha mil, vai salvar trezentos reais. Então, uma das minhas lutas, é sim, já estou conversando com o prefeito, secretário da educação, é tentar melhorar, resolver esse problema, que falta de vaga nas creches, eu sei que resolver 100% não vai, mas não precisamos melhorar isso. Outra questão que eu quero atuar muito, e vou atuar, e sempre trabalhei por isso, é a questão dos hospitais. Demora demais para marcar uma consulta, a pessoa que agrega um problema, ele vai até um postinho de saúde, um clínico geral, demora mais três meses para conseguir uma vaga para passar com o clínico geral. Quando ele consegue a vaga com o clínico geral, ele dá uma guia encaminhando ele para um especialista, demora mais cinco, seis meses, para chegar até um especialista. E o especialista encaminha ele para fazer um exame lá, de tomografia, um joelho, problemas assim, demora mais seis meses para conseguir fazer um exame. Então, essa é a nossa luta para melhorar isso, a questão das salas de especialidade lá atrás, onde é agendado essas consultas, é muito pequeno, está muito tumultuado, já estivemos reunidos com o senhor prefeito, ele se comprometeu, a Itaí empenhando para tirar as salas de especialidade lá, arrumar um prédio central para reunir a maioria das secretarias da saúde, para as pessoas não terem que ficar correndo de um lado para o outro. A secretaria está aqui no Bela Vista, na central de vagas, a sala de especialidade está lá em cima do hospital. Então, cada lugar está isso, e hoje se gasta muito do aluguel, chega quase a 110 mil reais de aluguel nessa cidade. O prefeito já se comprometeu a diminuir isso, e com isso ele vai juntar o maior número de secretaria, de atendimentos no hospital possível, em um local só, e bem centralizado, ele está se comprometendo com isso, para atender melhor a população. Então, é creche, é saúde, essa questão da educação também, que precisamos resolver. Então, são coisas e fazer um trabalho muito forte para atrair empresários para cá, descontos, né, no ICMS. Então, é isso, uma luta também do prefeito, é o que nós estamos pedindo, e é isso que nós gostaríamos. A gente sabe que o emprego está com uma dificuldade grande em todo o país, mas principalmente na nossa cidade está complicado também. Não está por isso. Obrigado, Lafayette, pela presença, pelo bate-papo sobre a política saltense, e boa sorte nessa continuidade do mandato. Obrigado. Obrigado, a gente que agradece, quero agradecer aí, você e sua equipe, e dizer que estamos aí, a disponibilidade, naquilo que a população precisar da gente, também para trabalhar. Estamos representando o povo, acho que o vereador é o representante mais próximo da população, tem um salário dentro da Câmara, para trabalhar, precisa mostrar trabalho, e estamos aí à disposição. Obrigado, novamente. A você que nos assiste pela TV Taperá, curta, compartilhe este, e outros vídeos, outras entrevistas, produzidas pela TV Taperá, que também estão disponíveis, na página oficial do Facebook. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho